Música 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 Ok? Chai! Chai! Opa! Niteni, trendi, bebê, kuzengru, kairi, jano, hino, reka ambihele, kuri, fotu, hariko, mjijire hino, magao menedata, mungiri. O que é isso? A Bama mazifar ini waseka awa kori migati Ugo, eunu mufana wii echipe Ugo, ariyonspo Alikuwa saa saa kukara gaza Koo echipe APNFC Nizi nichipe mwuriko wana Nguzama mazulugana rukorifar ini Hanyimu wakawiri rugoba sa kiichipe Ariyonspo uriko migati Naga shkuinji Nera wa kulewa machipe ariku Umutoza uchipe APNFC Akaka video wana komeje kumunakaze nguruka Mulavizu kwa taaziki nyergwanda Nyenen habgarumu nyergwanda Hanyuma, bacha atengu kumumaza mchinyarga wa andari, kirizugu ndo kumbariri jahida. Uwabu, anjo kufuga ni kaira, anga, hanyuma wajiriki wazo, hizugu mbata iri jahida, la? Uraewa, naku mtuwaza tabjum, vishonu, nivyara mchansi. Ndosh, ndosh, akana kumumaza mchinyarga wa andari, kumbariri jahida. Machu achire, uite, dosh. Kumbuga mwana nyambaga nakubita nye, mii video yu mungawo, nubgo igaragara kari mngishulari karagara gara gara. Yungu mungawo yafatiwe mchuhu ya jiegu samba nyumugoni wa bandi. Ngoo bjihajia nzegute bozi? Bjihajia nzeguchi. Ngoo. Guri mousi. Nage ndagamuri yazu. Kumbuga? Bjihajia nzeguchi. Kumbuga? Kumbuga. Iwaabu. Uriya mkobka. Kumbuga? Mungu. Kumbuga. Sibyo? Nabafa shakamu vujya wama senge so, ngu munu uf, 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 uf. Sibyo? Ngoo ngoo uriya mngore, yariyia shakanyumu kabu, nago. com as levas de uma liberdade yer alho seja a casa que manda sua casa quando está aqui, você vê que ela está dizendo que você não sabe porque você vê que as levas das levas elevemos e transformá-lo e se transforme isso você vê que as levas de uma perna você vê que você viu é amor Então nessa parte eu assa, ontem a minha assa, e a minha ameaça que eu só tenho dito isso a fazer Então eu já estou te ensinando o meu pessoal, a minha ameaça, que eu me saquei Eu estou te ensinando como euei. Eu não estou te ensinando. Eu não estou te ensinando, certo? Eu sou te ensinando ele tudo, o meu amigo Eu não estou te ensinando, gente? Eu estou te ensinando no cap Espero que eu talvez vou te ensinando Como alguém quiser uma pessoa se transforma, tem uma história de ser um reúne, mas acontece como uma pessoa que nos dá para estar produzidos, e aí você vai ter o que nós称. Só que o país deve desistir. O país deve ser uma pessoa que levante de um ir giants, mas ele vai dar o lugar no rosto. Como vocês vão? Como vocês vão? Que fazemos, que fazemos este país para nós. Que fazemos nosso passou. Que fazemos um mundo. E aí É que você está me amar. ... ... ... ... ... ... ... ... E todos os nossos cairos. Eles vão adorar com Jesus. Ele já sentiu amados de Jesus. Nós já senti os seus poderes e já senti os povos. Vamos lá? Nós já senti os人hos de Jesus ontem oito e a glória. És aqui, os livros estão controlados para a vida com Deus. Quanto é que Jesus vem? Jesus vem de novo. E todas as pessoas vão se ver sobre o seu momento quando ele vem. Então, aqui está uma pergunta hoje, irmãos e Jesus. Um dia seguinte. Vamos embora, vamos embora. Não, você está pronto? Você está pronto? Eu não vou imaginar isso. É isso aqui. É, é. Mas hoje é um outro dia. Vamos embora, vamos embora. Não, você está pronto? Eu não vou imaginar isso. Você está pronto? É isso aqui. Ahi Ahi Ahima 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 Ah Xatas X Fridays X Yourself O que é que é isso? E aí E aí E aí E aí A gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Não, 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 não. Ahanga harero sasa imbogiri hei Ii imbogo yalashkonumundu hitu kwa Nikora Nikora, ahogo ishina ho titrei uko harihuminyamakuru hitu kwa Oriva imburi yambabari ye Wei wone ara sumanit kwa hiru kwa maze Ara jena eshile hati uri kufugi nchama che Na sumanit kwa hiru Hariko se Nikora Ubu, mumbu nizama soya we Uyungu yuna sumanit kwa hiru Hewe yewe Nikora Nikora Usibyano kuhumu nataziwe ndawanya mokuruba ativiteni nabara adio DC Uwaso mirizina ya wana kwa uyara sumanit kwa hiru Hufasha sumanu muinduru mugone Nakumu kovuga Hei ni imbogo ya ativiteni na Nikora Hariko Ni imbogo ya Nikora Nikora wa irashe Wewe Indi imbogo ngufituye Ni imbogo muri kikigandu kitu kwa teni plas Uguayashi kwenande Irni imbu kari Nikora uusani Na kutia Nibogo Kada Nikora uusani N Side So Na mi Eu não quis falar aqui. Mas agora. Eu não quis falar com você. Não quis falar aqui. Porque você se viu lá. Você se vê lá. Você se vê lá. E você vai ver. Tô comendo. Eu não posso falar com você. Eu também. Você não está aqui. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau